Vamos ser sinceros, provavelmente você já xingou o Marloni se ele jogou pelo seu time. E eu não estou dizendo que você está certo ou errado, mas eu tenho absoluta certeza que se você assistir esse vídeo todo e conhecer a história dele, vai ficar um pouquinho com vergonha por ter pegado pesado com ele. O Marloni jogou em muitos clubes grandes no Brasil, como Vasco, Corinthians, Cruzeiro... Mas afinal, por onde anda Marloni? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreve aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos bacanas como esse, beleza? Jonathan Marloni Azevedo da Silva, mais conhecido como Marloni, nasceu em Augustinópolis, em Tocantins, em abril de 1992. Bom, a confusão da história do craque começa antes mesmo dele nascer. O pai de Marloni era casado com a tia do mesmo, e bem, o pai dele engravidou a irmã mais nova da esposa dele. E ela, na época, era uma menina com apenas 13 anos grávida de gêmeos. Bom, ela não teria condição para criar as crianças. Então o pai ficou com um dos filhos Marloni, e os avós maternos ficaram com o Marlos, o irmão gêmeo do Marloni. Confuso até aqui? Pois é, se para você e para mim está confuso, imagina só para uma criança crescer num ambiente assim. Além de tudo, o Marloni não tinha sequer conhecido seu irmão gêmeo até ele fazer 18 anos de idade. Mas antes disso, muita água passou embaixo dessa ponte, tá? O Marloni, com 11 anos, foi morar em São Januária, para tentar a carreira de jogador profissional. Um menino com 11 anos, longe da família, em um lugar diferente do que ele cresceu, sozinho. Conta que chegou às vezes a comer o que o público deixava no estádio para matar a sua fome. Restos de amendoim, bolacha, pipoca, enfim. Procurava no lixo restos de comida para, enfim, matar a sua fome. Ele conta que chorou e pensou várias vezes em desistir. E em um canto do estádio, ele sentava e fazia desenhos sobre o seu sonho, que era se tornar um jogador de futebol profissional, a torcida gritando o seu nome. E ele desenhava tudo aquilo naquele cantinho que ele ficava sentado. Bom, tá ok. Talvez você possa dizer que eu sou um pouco melodramático e que todo jogador passa por essas dificuldades e tudo mais. Bom, desculpa, mas eu não consigo achar normal uma criança passar por tudo isso para conseguir se tornar um jogador de futebol. Na verdade, eu não consigo imaginar o porquê precisa ser dessa forma. A sorte do Marloni é que a sua vontade de ser jogador era muito maior que todas essas dificuldades. E ele não só se tornou um jogador de futebol profissional, como ele jogou em vários gigantes do Brasil e conseguiu seu lugar ao sol no futebol. E se você tem alguma dúvida de que ele conseguiu vencer, eu quero só te dizer que ele é campeão mineiro por galo e cruzeiro. Campeão brasileiro pelo cruzeiro. Foi eleito o melhor jogador do Vasco na temporada de 2013. Em 2013, teve gol que concorreu ao prêmio Puskas quando ele jogava pelo Corinthians. Além do Vasco na sua carreira, ele defendeu o Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Goiás, Esporte, Corinthians e até fora do país ele jogou defendendo o Suom, da Coreia do Sul. Hoje ele joga no Brusque, na Série B do Campeonato Brasileiro e tem contrato até o final do ano com o clube. Seu irmão gêmeo, Marlos, também se tornou jogador profissional. Talvez você, assim como eu, tenha xingado o Marloni em algum momento, pela aparente falta de vontade dele, não é mesmo? Mas a verdade é que a vontade foi o que nunca faltou para o jogador. Mas e você, gostaria do Marloni ano que vem no seu time? Quer que a gente faça uma história de algum outro jogador específico? Deixa aqui nos comentários. Ó, não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau. Tchau.